Você gosta de comer à noite? Bom, muita gente gosta de comer à noite, inclusive comer à noite às vezes faz até você pegar no sono, você se sentir mais saciado e dormir, às vezes você compra ansiedade, está nervoso à noite, está com problema e você termina buscando esses alimentos à noite, à noite você finalmente para e lembra de comida, mas só que isso tem grandes problemas, tem grandes danos, mas se você é uma pessoa que gosta de comer à noite ou precisa comer à noite, ou tem alguém que você conhece que come muito à noite, esse vídeo é para você. Então comece logo se inscrevendo nesse canal, dando um like e se você é de São Paulo e quer participar de um evento comigo presencial, está aí a oportunidade, viva com saúde, viva com paixão, um evento nosso dia 12 de abril, você se inscreve agora mesmo no link que está na descrição desse vídeo. Então meus amigos que estão em casa, o que a gente tem que falar agora de forma bem direta é que comer à noite causa graves problemas no nosso organismo, não só a curto prazo, mas a longo prazo. E aí, né? E nesses momentos nós estamos agredindo o nosso organismo sem sabermos. Eu acho engraçado que as pessoas pensam em definir o seu futuro fazendo mamografia, indo a médicos, se vacinando, fazendo uma profissão adequada, se casando com a pessoa certa, mas não entende que você está definindo o seu futuro quando você escolhe se vai comer ou não à noite. Comer tarde da noite afeta duas coisas principais no teu organismo. Primeira delas, a função mitocondrial. Gente, o que é isso? Eu já falei pra vocês. A mitocôndria é o pulmão das células. É um órgãozinho dentro das células. A mitocôndria é o órgão responsável pela respiração celular e pela produção de energia. Então a mitocôndria é prejudicada quando você come à noite. E a segunda coisa que você prejudica quando você come à noite é o teu sono. Acredite, se você come à noite, o teu corpo vai ficar trabalhando, fazendo a digestão e você não vai ter um sono restaurador. Então preste atenção, a mitocôndria é um dos marcadores mais importantes, é um dos órgãos mais importantes pra longevidade. Ou seja, você quer viver realmente muitos anos, você tem que cuidar das mitocôndrias. E se você quer viver muitos anos, você não pode comer à noite. Você já viu que os velhinhos, as pessoas que vivem muito, vivem mais de 100 anos, essas pessoas não comem à noite. Elas dormem cedo. Aqui no interior do Ceará, aqui não que eu não estou no Ceará, mas lá no Ceará, a gente diz assim, aqueles velhinhos dormem igual a galinha, que a galinha dorme cedo, o sol se põe. E era assim que nossos ancestrais faziam. Quando escurecia, o homem das cavernas ia pra caverna. E lá produzia melatonina e ele não ia comer mais à noite. Isso é a invenção do homem moderno. Voltando à mitocôndria, a principal energia que nós produzimos é uma coisa chamada ATP. ATP é a moeda de energia do nosso corpo. E na mitocôndria é produzir ATP. Então as nossas células transformam os nutrientes, os alimentos, em ATP. ATP é a moeda. É a moeda mesmo. É aquela moeda de energia. Então se a mitocôndria produz ATP e elas são prejudicadas, então você está prejudicando a tua energia. Então você comendo à noite, você vai prejudicar as tuas mitocôndrias, que não vão produzir energia. E no outro dia você vai estar fatigado. Experimente comer à noite coisas pesadas, muito carboidrato principalmente. No outro dia você acorda meio que de ressaca. Agora preste atenção. Quando a gente come, a gente libera radical livre. Toda vida que a gente come, a gente libera radical livre. Faz parte do nosso processo. Radical livre é o lixo. É o cocô celular. É o xixi celular. Então a gente come, a célula também come. Ela libera xixi e cocô. Só que esse xixi e cocô faz, se ele for em excesso, ele faz a gente envelhecer mais precocemente. Ter doenças crônicas como câncer, diabetes e artrite reumatóide, várias coisas. E produzir radical livre em excesso à noite é a pior coisa que nós podemos fazer. E quando você come à noite, tarde da noite, quanto mais tarde, pior. Esses radicais livres à noite, eles não vão ser neutralizados. O teu metabolismo está mais baixo à noite. E aí vai sobrar radical livre e você vai adoecer mais ainda. E lembre-se, sempre pior o carboidrato. Você que à noite come bolo, chocolate, vai na geladeira, come um pudim, come um doce, um sorvete, um chocolate. Esse é o pior. Eu não sei como tem gente que come carboidrato ainda, certo? E principalmente pessoas que acompanham o nosso canal. Então se você come carboidrato, pelo amor de Deus, pelo menos não coma à noite. Uma pessoa que come carboidrato à noite, eu comparo com aquela pessoa que diz assim. Eu vou sair de Porto Alegre para Manaus de carroça. Ah, não quero avião não, quero ir de carroça. É aquela pessoa que o mundo mudou, a ciência mudou. E ela não entendeu ainda que carboidrato faz mal. E além disso, o consumo de carboidrato à noite eleva a produção de insulina. Claro, porque a insulina é produzida para poder colocar o carboidrato dentro da célula. E essa insulina produzida à noite, sabe o que ela faz? Ela neutraliza a produção do GH. E o GH é o teu hormônio do crescimento, que vai te deixar mais jovem, mais energético, com a massa muscular melhor, com a pele melhor, com a memória melhor, com tudo melhor. E é o GH que irá reparar os danos do tecido, dos nossos tecidos. Então lembre-se, o café da manhã tem que ser a sua melhor refeição. O almoço, menos um pouquinho. E o jantar, a mais simples possível. Como já diziam os antigos, você tem que tomar café da manhã como um rei. Você tem que almoçar como um príncipe e tem que jantar como um mendigo. Eu estou falando isso, gente, em quantidades também. As pessoas que vivem mais de 100 anos, já prestaram atenção que elas comem pouquinho, como um passarinho. Você deve ter uma vovozinha, uma bisavó que come bem pouquinho e está lá, 100 anos, 95. Agora o brasileiro faz o contrário. De manhã, ele toma um cafezinho preto com pão, com uma margarina e sai correndo para trabalhar. No almoço, aí bota aquele pratão. Arroz, feijão, carne frita no óleo. Aquele prato gigantesco. E à noite, aí que ele não comeu nada durante o dia, chega à noite mais outro prato. Quando não é o almoço requentado. Eu sei que tem gente aqui que faz isso. Requenta. E quando você requenta o almoço, numa panela de alumínio cheia de óleo. Eita! Você já fez isso? Eu já fiz. Eu não faço mais. Não interessa a tua idade. Qualquer época você pode se curar. Eu tive uma paciente que me perguntou essa semana e disse assim, Dayan, eu já tenho mais de 65 anos. Você acha que eu tenho cura, que eu tenho jeito? A qualquer momento da tua vida, você pode mudar e melhorar. Você tem 80 anos, você pode viver melhor. Dos 80 aos 90. Você tem 90 anos, você pode melhorar. Viver melhor dos 90 aos 110. Sempre é hora de mudar. E outra coisa, não faz sentido nada disso. Você pode, aos 75, estar mais jovem do que quando você tinha 65. Porque hoje eu me sinto mais jovem. E a minha idade biológica, a minha performance física é melhor do que quando eu tinha 24. Quando eu saí da faculdade de medicina. Eu hoje estudo mais do que quando eu fazia medicina. Eu hoje treino mais. Eu hoje tenho mais energia pra falar. Hoje eu tenho mais felicidade na minha vida inteira. Porque eu mudei a minha saúde. Então se você quiser ter saúde, você não pode comer muito à noite. E se for comer, que seja aquele alimento proteico. Ou então gordura boa. Por exemplo, o que é que eu como à noite? O meu jantar não passa das 6 da tarde. E o que é que eu como? Carne. De preferência, carnes brancas. Certo? Peito de frango, peixe. E vinho. Só. Aí não tem arroz não. Não tem arroz. Senti falta? Senti falta no começo. Mas depois mudou. Se à noite, lá mais tarde, eu quiser comer alguma coisa. O que é que eu como? Ovo. Como ovo. Toma um chá de camomila. Como ovo de codorna. Às vezes uma banana. Ah, a banana tem frutose. Ok? Mas pelo menos tem triptofano. Vai te ajudar a dormir melhor. E tem as fibras que ajudam a não absorver tanta frutose assim. Agora, se você, além de comer à noite, você toma refrigerante à noite, aí meu amigo, você é melhor tomar veneno. Porque você está se suicidando. E se você dá para os teus filhos, aí você tem que ser preso. E tem gente que ainda toma refrigerante light diet. Eu acho que essa pessoa, ela imagina assim, que toma um refrigerante e a gordura começa a secar. Oh! Refrigerante light diet. É pior do que o normal. Porque eles colocam produtos que dão aquele sabor adocicado, que são venenos. Além da quantidade de sódio ser maior e você vai inchar mais, aumentar a tua pressão e reter mais líquido. Eu quero que você veja que o refrigerante, eu quero que você entenda que o refrigerante é pior do que a bebida alcoólica. E você pega e dá refrigerante para o teu filho. Conclusões. Número 1. Evite comer pelo menos 3 horas antes de deitar. Se você, ah, mas eu trabalho à noite. Se você trabalha à noite, faz alguma coisa à noite em casa, coma proteína antes do trabalho. Mas à noite não. Faz isso não. Não come à noite 3 horas antes de dormir. Segunda conclusão. Não coma carboidratos depois das 18 horas. Eu quero que você observe como será a sua vida depois dessas mudanças. Como será a sua vida, seu nível de energia. E pelo amor de Deus, se você tem um velhinho em casa e você tem mania de na hora que o velhinho vai dormir, fazer uma papinha de aveia com mingau e açúcar e leite de caixa para o velhinho, não faz isso. O teu velhinho está dormindo porque ele está desmaiando. O sangue está todo indo para o intestino para fazer a digestão e falta sangue na cabeça. E ele está quase tendo um AVC porque ele desmaia e dorme. E você acha bom porque o velhinho dormiu. E com você acontece a mesma coisa. Quando você prepara aquele pão com presunto e a noite antes de dormir, o sangue vai todo para o intestino e você desmaia. Eu sei disso porque eu fazia isso. Eu jantava um prato gigantesco do lado da televisão. Desmaiava ali na época que eu era uma pessoa desequilibrada fisicamente, emocionalmente. Eu queria que você escrevesse nos comentários aqui embaixo. Se você come à noite, o que é que você come à noite? Escreve aqui embaixo a partir de que horas você para de comer. Eu quero saber de você. Não se esquece de me seguir no Instagram. Tem muita gente aqui do canal que não me segue no Instagram. Vai lá, me segue no Instagram. E não se esquece de compartilhar esse vídeo nos teus grupos de WhatsApp, de se inscrever no canal e dar o like. E viva com saúde, viva com paixão. Com Deus no coração, gente.